Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Barba R com as picapes da semana passada, tá? Última semana de abril e primeiramente eu agradecer cara, porra, eu passei o final de semana aqui sem acompanhar muito o canal, não deu, não consegui lançar nenhum vídeo mas de 400 e poucos sobe pra 525 inscritos em um fim de semana, meu Deus do céu, isso é surreal muito obrigado a todos vocês que estão aí curtindo e acompanhando a página, isso quer dizer que o negócio deve estar legal porque tá crescendo assim, de uma forma que eu nem consigo acompanhar mais, então vou até fazer algo especial assiste até o final que vai ter alguma coisa legal no final em homenagem a esses 500 inscritos, tá? Mas mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando e curtindo o canal Cara, essa semana, logo eu acho que eu gastei o dinheiro de um PIB de um país pequeno, cara, porque o negócio foi insano Tudo que não gastei nas últimas duas semanas, nas duas semanas do meio de abril, eu gastei de uma vez nessa semana, cara Foi muita coisa chegando na banca, muita coisa, tinha coisa que eu queria pular, mas não me deixaram pular Então, vai ser um programa grande porque tem muito troço pra mostrar, muito troço, tá? A banca tava abarrotada e é isso aí, vamos lá Primeiramente, vocês sabem, eu começo pelas mensais Mensais que eu comprei Caralho, três mensais, vamos lá Três mensais que rolaram Primeiro, vamos começar com a Marvel Né? Porque nós ainda estamos na semana Vingadores, não Semana Capitão América Guerra Civil, tá? Ainda vai sair programas especiais de Guerra Civil Não saíram todos que eu queria que saíssem, então vou estender mais essa semana Com o especial Guerra Civil, beleza? Então, Novíssimos Vingadores, número 5 Da editora Panini Até porque quase tudo é da Panini mesmo, tá? Que traz a fase nova do... nova não Mas que traz alguns personagens novos do... dos Vingadores, tá? Que é uma versão feminina do Thor A versão Falcão se tornando Capitão América E o Homem de Ferro superior Essa série deve estar acabando já, cara Se eu não me engano, ela termina no próximo volume Ou no sétimo Esse aqui é o volume 5 Que custa R$ 8,70 com 68 páginas De papel LWC Uma HQ altamente recomendada Bem divertida, tá? Tirando a história do Capitão que eu não curto muito Mas a do Thor e do Homem de Ferro são muito legais E tá valendo a pena você correr atrás do número 1 Como tá no número 5 Dá pra comprar ainda os números perdidos Aí num... Liga aqui, comics Ou numa comic shop Perto de você mesmo, tá? Vale muito a pena mesmo Bem legal Tá fluindo bem Ainda não vi essa edição Porque eu não vi nada do que eu comprei na verdade ainda Mas, recomendo Novíssimos Vingadores Número 5 Bom, continuando Minha única revista ainda Que eu vou manter em papel Pisa-Brit Embora Eu tivesse afim Não, deixa eu pegar Desculpa Eu falei que tava na Marvel Vamos continuar com a Marvel Depois eu volto Então temos aqui Homem-Aranha Número 10 Cara, que capa Espetacular Tá? Literalmente espetacular Homem-Aranha Dando continuidade A Saga Aranha Versa Que eu tô adorando Me divertindo muito Tem reviews aqui no canal Sobre a Saga Aranha Versa Dá uma olhada Assim como também tem review Do Novíssimos Vingadores Explicando o que que é Pode procurar aí no canal Que tem Vídeos sobre isso tudo Tá bom? Mesmo valor Do Novíssimos Vingadores 68 páginas 8,70 Papel HWC Existe uma versão Com papel Pisa-Brit Que é aquele papel jornal Que custa um pouquinho Mais barato Mas eu Cara Eu adoro papel HWC Me recuso a ficar comprando mais Aqueles Pisa-Brit A não ser que não tenha jeito Altamente recomendado também Cara Aranha Versa Tá muito divertido Mas a Marvel Tá caminhando Pra dar uma Reformulada geral Porque agora No meio do ano Vai chegar Guerras Secretas Então Todos esses títulos Vão Vão sofrer Algum tipo de De alteração aí DCU Agora DC Após Convergência Se tornou DCU Aqui no Brasil DCU E você E a gente tem Cara Todos os títulos Da DC Começando Arcos Novos de História Então se você não Comprava alguma revista Da DC Por qualquer motivo que seja Tava com medo De ficar perdido Na história Ou seja Qual o que for Você tem a oportunidade De pegar uma revista agora Com Arcos começando Quer dizer As histórias estão do começo Tudo que tá acontecendo agora Vai seguir A partir de um primeiro capítulo Tudo que você for ver As histórias Parte 1 Parte 1 Parte 1 aqui dentro Tá E ainda tem 3 revistas Que estão no número 1 Que é Arrequina Esquadrão Suicida E Liga da Justiça América Essa inclusive Eu irei pegar Recomendo muito Que você compre Tá Se você gosta De algum desses personagens Lanterna Verde Superman Liga da Justiça Dá uma olhada na banca E compra alguma dessas revistas Aproveita Que o momento é esse E se você tá afim De pegar uma número 1 também O momento é esse Que tem umas 3 opções Eu pegava A única que eu pegava Mensal da DC Era essa daqui Batman Vou continuar Até o número 52 Que vai ser o último Dessa edição Mas você pode pegar A partir dessa também Porque começam Novos arcos A partir dessa daqui Eu peguei a capa variante Do Superman Batman Lançou uma outra capa Também Que é a capa que saiu Normalmente na banca Nos Estados Unidos Na banca não Na combi shop Americana Saiu aqui também Mas eu preferi muito mais essa Do Batman Do filme Ela tá custando 10 reais Aumentou de preço Porque aumentou O número de páginas A gente tá com 100 páginas Aqui agora Papel Pizza Bridge Não tem jeito Que pena Espero que Quando vire Os 52 O Batman ganhe uma revista Também Com o GWC Ainda não gui Mas como eu te falei Tá começando uma nova fase Um novo arco de histórias Tá tudo começando aqui Não do zero Mas de uma forma Que dê pra você seguir Do início Então mensais Foram essas três Até porque eu não pego Muitas revistas mensais Tudo isso Foi da Panini Agora um mangazinho Que aí a gente pode considerar Mensal Zetman Esse mangá super legal aqui Que ainda tá fechadinho Duas capinhas diferentes Bela capinha Parabéns Zetman tá no volume 11 já Isso aqui Se eu não me engano Vai até o volume 20 Uma série bem legal de mangá Se você tiver a oportunidade Dá uma olhada Que a arte desse cara aqui É uma coisa Sensacional Ele fez aquele mangá Videogel Ai Lá do passado Eu tenho ele aqui completo E eu gostei muito Não só da história Mas da arte E aqui é um quadrinho Meio de super herói Lógico Uma versão japonesa Mas é uma coisa Bem interessante Da JBC Tá custando 17,50 Tá caro 17,50 Tá Mais um mangazinho Bem legal E que vale a pena Dar uma olhada Não só pela arte Mas tem uma boa história Também Até porque agora Não dá pra comprar Só pela arte não Tem que ter uma boa história Cara Encadernados Olha o tamanho Dessa piga aqui Não faça as contas Tá Não faça Porque nem Ninguém pode saber Quanto eu gastei Isso aqui Não era nem pra eu fazer Esse vídeo Porque se minha mãe Vira esse negócio Se minha namorada Vira Cara Eu vou ouvir muito Elas não podem saber Quanto eu gastei essa semana Então vamos lá Patrulha do Destino De Grant Morrison A pintura que devorou Paris Porra cara Isso aqui deve ser sensacional Volume 1 do Patrulha do Destino Tem review aqui do canal Inclusive o César Participa do review também César em breve Vai voltar Ele tá Publicação da Vertigo Da Panini Papel Pisa-brite Infelizmente Tem quantas páginas 244 páginas De quadrinhos insanos De Grant Morrison No auge da insanidade Tá Com personagens insanos Mesmo É 26 e 90 A minha ainda tá lacradinha Provavelmente um quadrinho De altíssimo nível Assim como foi o volume 1 Corre atrás do volume 1 Se você curte Um quadrinho diferente Tá Realmente Altamente Recomendado Dá uma olhada Lá no review E é isso aí Patrulha do Destino Seguindo ainda Vamos seguir pela Vertigo Primeiro Vertigo Que tem mais coisa Do Vertigo Vertigo As mais belas fábulas Volume 4 Sobre homens E ratos É um spin-off Tá Mais uma das Sagas Paralelas De fábulas Que pra mim É uma das revistas Mensais Mais sensacionais Da Vertigo Dos últimos anos Provavelmente a revista Mais sensacional Da Vertigo Na minha opinião Dos anos 2000 Tá Eu adoro esse material Já falei dele em outros vídeos No começo do canal Lá em setembro Do ano passado Outubro E cara É um material Realmente incrível Incrível E eu adoro Um dia vou fazer um especial Sobre o fábulas Para explicar direitinho Mais um quadrinho Mais um quadrinho perdido Cara Como saiu o quadrinho Foda essa semana Cara Acho que essa semana Foi uma das mais fodas Vamos lá John Constantine Hellblazer Infernal Volume 8 Sensacional Se não a melhor Fase do Constantine Escrita pelo Garci Ennis Que é um dos meus autores favoritos Que é um cara Que faz umas coisas Completamente insanas E a obra-prima dele Obviamente é Preacher Tá Que vai virar uma série Já virou uma série De televisão Que vai sair agora Vai estrear agora E altamente recomendado Que você pegue Os encadernados do Preacher Se você quiser Lerar alguma coisa Realmente inacreditável O último volume Da saga Infelizmente Publicando todo o material De Garci Ennis Pelo Preacher Escrevendo Preacher Mesmo formato Do Mais de Belas Fábulas 148 páginas Desaconseguida Para o Menor de 18 anos Capa cartão Papel LWC 23,90 De quadrinhos De terror E insanos De altíssimo nível Imperdíveis Mais uma da Vertigo Ai Essa daqui foi cara Astro City Heróis locais Astro City Uma série muito legal Eu nunca falei dela Aqui no canal Nunca fiz um review Propriamente dito Mas é uma visão Cara Do Kurt Busiek Sobre o universo Dos quadrinhos Mas de uma forma Diferente Ele cria o universo Próprio dos quadrinhos Dele Copiando os heróis Mesmo Descaradamente Tanto da Marvel Quanto da DC De acordo com o propósito Quem quiser Para contar Um ponto de vista Diferente do mundo Dos super heróis E É muito bom Cara Muito bom Mesmo E as capas São sempre Incríveis Do Alex Do Alex Projeto espetacular 228 páginas 28,90 Capa cartão Papel LWC Que é papelzinho Show de bola Já é o quinto volume de Astro City E isso aqui é um material Muito legal Para você Curto super heróis E quer ver alguma coisa Fora Do Do básico De super heróis Você quer ter um ponto De vista Diferente Quer ver alguma coisa Legal mesmo Esse aqui é muito original E muito sensacional Corre atrás dos volumes Anteriores Você não vai se arrepender Também Descer Vertigo Fechou Agora vamos para Marvel Nossa Vamos lá Cavaleiro da Lua Pá Cara como eu fiquei fã Desse personagem Depois de ver os encadernados Recentes do Cavaleiro da Lua Já tinha lido Uma coisa ou outra Lá nos anos 90 Que saia pela editora Globo Mas Essa fase atual Primeiro a do Benz Do Brian Michael Benz E agora Essa fase Do Esqueci o nome do cara Até porque Tive que ter o nome do cara Aqui né Panini Vacilou agora Mas Reúne as edições 13 a 17 De Moon Knight Tá 108 páginas de quadrinho Custou 19,90 Capa cartão Papel LWC de novo É o volume 3 Como eu disse Do Cavaleiro da Lua Tá conseguindo Uma fase Muito insana Desse personagem Que é insano Pra ter uma ideia Cavaleiro da Lua É um personagem Que é um super herói Esquizofrênico E Que numa determinada Parte Do quadrinho Essa escrita pelo Benz As personalidades Dele se manifestavam Através de outros super heróis Então ele tinha uma personalidade Que era o Homem-Aranha Uma que era uma Wolverine Outra que era o Capitão América E as vezes Você tava no quadrinho Lendo E tinha lá o Capitão América O Homem-Aranha Junto com ele E as vezes Não eram eles de verdade Era só As outras personalidades Dele conversando com ele E as vezes Os caras estavam lá De verdade E você não sabia Espetacular Cara Um negócio Muito legal Um personagem muito insano E sensacional Essa daqui Já é uma fase diferente Tá Que começou Completamente louca também Mas tem que ser louco Porque o Cavaleiro da Lua É um cara maluco Então Recomendadíssimo Cavaleiro da Lua Mais um super herói Bem diferente E que vale muito a pena Agora um material Que eu tinha pensado Pego ou não pego Mas peguei pela raridade Tá Não sei se vou continuar acompanhando Vou ver se eu Se eu leio isso aqui Não sei se vai dar tempo Cara Que tem tanta coisa pra ler Mas vou ver se eu leio isso aqui Pra ver se eu vou dar chance Pros próximos números Mas pela raridade Eu peguei pelo menos o primeiro Coração Histórica Marvel Supervilões Unidos E o que que tem aqui Esse material Custa R$23,90 Tá Vol. 1 Traz uma Uma revista da Marvel Dos anos 70 Chamada Supervillian Teen Up Que é o mesmo Que tem alguns personagens Até tem revistas dessa Como o próprio Deadpool Tem uma revista dessa Ou tinha Nos Estados Unidos Que a ideia é juntar Em alguma história Às vezes assim Sem nenhuma Sem nenhuma questão Cronolagem Tudo mais Só pra uma aventurazinha Como o Batman Tem Brave and Bold Tinha né Que a ideia era simplesmente Juntar o Batman Com algum herói Pra fazer uma aventura De vinte e poucas páginas Então aqui A ideia é juntar vilões Pra uma historinha Dos vilões Então a gente tem aqui Várias histórias Que são vilões Que por algum motivo Estão unidos Naquela edição Então o foco aqui São os vilões O material cara Nunca foi publicado no Brasil Isso aqui é algo Extremamente raro Então por isso que eu resolvi Dar uma chance O material dos anos 70 É um material diferente Ele tem Existem grandes quadrinhos Dos anos 70 Mas a maioria deles Tem um ritmo Muito diferente Do que a gente lê hoje O que a gente lê hoje É muito influenciado Pelos anos 80 Quando o Frank Miller Entre outros O Grant Morrison Alan Moore Esses caras realmente mudaram O panorama dos quadrinhos Mas isso aqui deve ser bem legal Um quadrinho leve e tal Divertido Colorido provavelmente Tá E deve ser divertido Comprei Me arrisquei Super vilões unidos Não sei se eu vou comprar os outros Mas o número 1 eu comprei Vamos ver se isso aqui Vai pra frente De alguma forma Interessante Bom Encadernados foram esses Agora vamos pra Salvati Salvati Bom Essa daqui que eu tô lendo agora Vou fazer em breve Um review pra vocês Doutor Estranho Da coleção Capa Vermelha Da Salvati Tá no volume 31 Essa daqui foi a última Que saiu Aqui a gente tem Duas histórias Sempre tem né Uma história mais clássica E alguma coisa Importante Ou mais recente Isso aí O importante Depende do critério deles A gente tem A origem Do Doutor Estranho Escrita pelo Stang Lá há 500 anos atrás Que é uma historinha Curtinha De 5 páginas E aqui no Brasil Só foi publicada Em Heróis da TV Número 100 Então Provavelmente você não tem Não tô dizendo Que você não tem Muita gente tá começando A colecionar agora Se você é um grande Colecionador Do passado Tem muita coisa Me desculpe tá Você tem E depois temos A Dimensão das Trevas Que é uma saga interessante Dos anos 80 Do Doutor Estranho E é um cara Que não tem Muito material Publicado aqui no Brasil Em edições bonitinhas Nem em edições porcas Tu já viu o trailer Do Doutor Estranho E se amarrou Né cara Então Aproveita Cada edição que pintar Da Salvati Principalmente Cada coisa que pintar Clássica Ou interessante Importante Do Doutor Estranho Compre Porque você não sabe Quando vai pintar de novo E depois Tu vira o filme Tu vai se arrepender De não ter comprado Esse filme promete ser Sinistro Pega o trailer Cara Já dá pra ver Que ele vai ser top Então Doutor Estranho Aquele preço Acho que foi 40 pratos Isso aqui Salvati Cara Tá muito caro agora Tá Então Coleção capa vermelha Edição 31 Da Salvati Não ia pegar Cara Porra Se isso aqui for ruim Cara Eu vou dar uma porrada Nele Meu amigo Rodrigo Me perturbou Pra comprar isso aqui Falou Não cara É isso aí Que tá muito legal Tá muito bom Eu não ia pegar Não ia pegar Mas acabei pegando Por causa dele Que é o volume Número 70 Já Da Da coleção Capa preta Da Salvati Tá Ele é o 70 Da Da coleção Mas é o 64 Do painel Imperativo Thanos 40 prata Tô vendo aqui Que tem os Guardiões Da Galáxia Tem o Surfista Tem o Thanos Tem o Nova Cara Isso aqui Não deve ser bom Mas eu peguei Rodrigo Peguei essa droga Por tua causa Se isso aqui for muito ruim Cara Eu vou te xingar muito Mas comprei Tá aqui Vamos ver Um dia eu leio esse troço E um dia eu faço review Aí pra vocês Tá Imperativo Thanos A última que saiu Por enquanto Da coleção Capa preta Pra fechar Da banca Da banca Que ainda não acabou O vídeo Cara Tem mais coisa Eles são Número 54 Dos bonequinhos Da Igualmós Da DC Canário Negro Não ia pegar Não ia pegar Embora eu goste da Canário Aí falei Não Não vou pegar a Canário Não Não vou pegar a Canário Não Não vou pegar a Canário Caraca Peguei Não Não deu Deixa eu rasgar Essa graça aqui Bom Vocês sabem já Tem a revistinha E tem o bonequinho Da Canário Que tá Porra Muito legal Vocês não estão vendo direito Estão Por causa do foco Bom Deixa eu ver aqui Se vocês conseguem ver Tá Achei o bonequinho Muito bonito Cara Tá Muito legal Uma das mulheres Com o rosto Mais bem feito Até agora Na coleção Da Da Igualmós E os bonequinhos da DC Eles dão banho Nos bonecos da Marvel Cara É impressionante A Marvel e a DC Tiveram um período De diferença De 4 anos A edição da Marvel Começou E somente 4 anos depois A edição da DC Começou Isso lá fora Tá Na Inglaterra Eu acho que é Inglaterra O país de origem Da Igualmós Bom Não interessa Então Só começou 4 anos depois Então você pega Por exemplo Homem-Aranha Que é o número 1 Da Marvel Ele tá simplesmente estático Assim Igual um manequim E você pega O número 1 Da DC Você já vê Que é um negócio Diferente Os personagens da DC Tem poses Eles tem um volume Corporal Muito maior Eles tem mais detalhes É muito mais interessante Conforme Isso foi evoluindo Alguns números Da Marvel Depois começaram A se tornar Mais interessantes Mas infelizmente Grandes personagens Saiu no começo Acabaram ficando Meia boca Mas os da DC São incríveis Cara E essa daqui Eu nem costumo Pegar muito as meninas Não porque Elas costumam vir Tão esquisitinhas Eu deixei para a série Venenosa Várias que eu achei Assim Muito toscas Mas essa Está Espetacular Então Morreu aqui Porra Já está custando 50 conto Meu Deus 50 conto Foi aqui Gavião Canário Canário negro Não acabou ainda Não acabou Peraí Olha que chegou aqui Pá Vocês viram A promoção Da Da Saraiva Compre 4 quadrinhos E ganhe 25% Desconto E aí Pá Comprei Chegou semana passada Acho que chegou Na sexta-feira Passada Mas Ainda não abri Para abrir aqui Com vocês Para vocês verem Aqui O troço Aqui Vamos lá Vocês nunca compraram Essa coisa Aqui ó Vem na embalagem Bonitinha Fechadinha Tá Deixa eu cortar Isso aqui Vou arrasgar Menos que eu guardar Essa caixa Né E olha E olha Rapaz Enganaram Tá faltando coisa Aqui hein Vamos lá Não veio tudo Que eu comprei Não Tá faltando coisa Bom Vieram só Essas duas edições Aqui Por enquanto Mas vamos lá Só tem duas Vamos de duas Eu comprei mais coisa Mas não sei porque Não me enviaram Acho que foi porque Eu comprei na pré-venda E aí deve ter atrasado E eles não me mandaram Chegou aqui Papa Capim Da coleção gráfica MSP Que é uma coleção Incrível Cara Uma revisão Dos quadrinhos Da Turma da Mônica Por grandes autores De quadrinhos brasileiros Grandes artistas Cara Que fazem artes Incríveis E histórias Que você nunca ia imaginar Dos personagens Da Turma da Mônica Com o teor mais adulto Muito legal Eu peguei a capa dura Paguei Ela custa Acho que 30 prata Ou um pouquinho mais No preço dela De banca E eu paguei Segundo a nota Da Saraiva Eu paguei 21 reais Naquela promoção De pegar o desconto Então Muito bom Marcela Godoy E Renato Guedes Papa Capim Noite Branca Deve ser bem legal Como são As outras edições E isso aqui Chegou na banca Agora E eu já peguei Também Com um ótimo desconto Nessa laiva Que é Dreadstar Pá Cara Eu acho que eu tenho Uma edição Da editora Globo Ou da Abril Acho que era Globo Com essa capa aqui Eu não sei se eu ainda tenho Vou dar uma olhada De Instale Um quadrinho Espacial Muito sensacional Um clássico Das HQs de ficção científica E Tá aqui cara Comprei Custava uma fortuna Ele é da editora Mitos Ele custava 99 reais É 99 reais Por quantas páginas De quadrinho Não diz aqui Mas tem bastante páginas E eu paguei 63 reais Nessa promoção Da Saraiva Ainda tem coisa pra chegar Tá faltando Mas não chegou agora Deve estar chegando Em breve Tá Então Dreadstar Depois que eu terminar Diga isso Quando eu conseguir terminar Diga isso Eu mando um review Pra vocês Não acabou Calma Tá acabando Tá acabando Eu sei que você já não aguenta mais assistir Mas tá acabando Chegou mais um negócio Mas eu vou fazer um review Um unboxing Especial Pra isso aqui Tá Então aguarde Chegou aqui O que que tem aí Rodrigo O que que tem aí Ah vai ter que ver Um unboxing disso aqui Exclusivo Porque vai ser mais um unboxing Demoradíssimo E esse vídeo já tá enorme Então chegou mais um negócio aqui Que essa semana ainda sai E vou te dizer Tá ainda no especial Guerra Civil Ele é um unboxing Especial Guerra Civil E lógico Pra fechar Comemoração de 500 inscritos Do canal Eu vou fazer um sorteio Cara Imperdível Imperdível É Lógico que a ideia do sorteio É tentar aumentar ainda mais O número de De inscritos no canal Mas também é uma forma De dar o meu Muito obrigado A você Que já curte o canal Tá Eu vou sortear Isso aqui Cara Eu tô muito bonzinho Vou sortear o Supremo De volume 2 Lacradinho Você sabe quanto custa Essa criança né Tamanho disso aqui Cara Eu vou botar uma revista mensal Aqui do lado Pra tu ter ideia Do tamanho disso aqui Uma HQ Incrível Grandona Bonitona Com uma história Sensacional E totalmente a ver aí Com o tema Capital América Guerra Civil né Até porque Isso aqui é uma HQ Dois Vingadores Embora do Universo Ultimate Uma edição de luxo Espetacular Da editora Panini Isso aqui deve custar 1,80 prata Cara Tá Traz 13 edições De Ultimate Volume 2 Eu ainda não sei Como é que vai ser o sorteio Tá O sorteio vai rolar Essa semana Não vai rolar agora A semana Vai começar A participação Do sorteio Essa semana Dá uma olhada Lá no canal Do Pelas No canal não Na fanpage Do Pelas Barbas Jodim No Facebook Lá vai rolar O Como se inscrever Do sorteio Como participar Do sorteio Algum dia Da semana Eu ainda não sei Como Porque eu estou pensando Como é que vai ser o sorteio Tá Estou vendo como é que se faz Um sorteio E tudo mais É Eu sou novo Nessa história de sorteio Mas vai rolar Dá uma olhada lá E participa E muito obrigado A você que já está curtindo E se você não curtiu ainda Curta aqui o vídeo E acompanhe o canal Tá bom Então foi isso Esse programa enorme Tá Mas como eu disse Eu gastei um pequeno PIB De um país aqui E Cara É isso aí Vou ter que dar uma pedalada fiscal Pro próximo mês Eu conseguir comprar Tudo que saiu Então pessoal Acompanhe o próximo unboxing Também que vai ser legal E ainda vai sair review Essa semana Mais coisa Vou fazer mais um barbiboca Do Guerra Civil Agora com spoilers Comentando algumas coisas E é isso Chega de vídeo Até o próximo Qual? Até o próximo programa qualquer aí Valeu